Bom dia! O homem é o que pensa. Se você insistir em pensar no mal, na dor, na doença, você os atrairá para si. Pense na saúde, na alegria, na prosperidade e a sua vida tomará novo rumo. Afirme sempre que é feliz, que as dores passam, que a saúde se consolida cada vez mais e a felicidade baterá a sua porta. Seja otimista e permaneça o mais possível ligado ao Pai Celestial.